E a partir deste dia 8 de julho e até domingo, durante três dias, a freguesia de Pedome acolhe as festas em honra de São Pedro e São Sebastião. Estamos precisamente, ainda é muito cedo, é de manhã, mas já estamos debaixo de um calor intenso aqui no campo das festas. E convidamos o Maciel Pimenta, que é o responsável pela comissão de festas, para falar connosco a propósito destas festas aqui em Pedome, em honra, como eu disse, de São Pedro e São Sebastião. Vamos falar com o Maciel. Obrigada por nos acolher aqui. Obrigada por também aguentar este calor intenso para podermos falar e estarmos aqui neste local, que é onde vamos ter logo à noite festa rija, aqui com a igreja por trás de nós. Alça Maciel, antes de mais, eu olhei para o vosso programa e a primeira coisa que eu pensei, que toda a gente pensa, que programa forte. Vocês têm esta noite aqui em Barreiros, têm amanhã João Pedro Pais, apostaram forte nas festas e no regresso destas festas. Exatamente. A gente quer proporcionar uma boa festa, que o pessoal colabora connosco, que a gente se pode dar uma gente muito unida, colabora, quer uma festa grande, quer fazer uma coisa, portanto, grandiosa e nós vamos proporcionar isso ao pessoal, convidamos já todo o conselho a estar presente na nossa festa. Agradecemos também a vossa presença pela divulgação do nosso cartaz. E pronto, acho que toda a gente vai gostar, toda a gente é bem-vinda e toda a gente vai gostar da nossa festa. Alça Maciel, mas vamos por partes. A festa de Pedalmo também esteve interrompida durante dois anos, ou pelo menos a fazer uma festa mais simples por causa da pandemia. A aposta neste regresso é precisamente por causa disso? É para voltar a chamar as pessoas a estas festas de São Sebastião e São Pedro? Exatamente. É para chamar as pessoas a fechar, a esquecer um bocado os tempos difíceis pelo que nós passámos, as pessoas a divertirem-se e temos um bom cartaz e pronto. E o que nós só queremos é que as pessoas se usufruam desse cartaz. Se divirtam, não é? Se divirtam. Vamos falar deste cartaz. A verdade é que vocês têm que ir em Barreiras esta noite e têm João Pedro Pais amanhã, entre muitas outras coisas, mas para estas coisas tem que haver dinheiro. Como é que vocês conseguiram angariar verbas para isto? Bem, com muito trabalho entre todos. Há quanto tempo começaram a trabalhar? A gente já faz parte da comissão de 2019. Portanto, andou ali, estava tudo pronto para nós fazer também uma grande festa já em 2020, só que entretanto, portanto, houve a pandemia e a gente continuou a, digamos, a gastar dinheiro. Portanto, nós somos responsáveis pela festa de Natal, pela festa de Ano Novo e a gente continuou a fazer isso sem fazer apeditório nenhum. A gente continuou a fazer isso e quando já estava tudo preparado para em 2020 ser uma grande festa, daí veio a pandemia e a gente parou. Deixou-te bem suspeito. Já tinha algum acumulado, algum dinheiro acumulado e agora foi fazendo mais. Acha que o facto de terem estes dois anos, esse valor acumulado e depois mais este tempo todo, ajudou a que tivessem mais verbas? Sim, ajudou a que a gente tivesse mais verbas, exatamente. Mas também, pronto, a gente já estava tudo preparado quase para ser a festa de 2020, já tinha angriado algum dinheiro e então acumulou com o que angriámos este ano e conseguimos, pronto, proporcionar um bom cartaz para as pessoas se divertirem. Que atividades desenvolveram para conseguirem o vôlego para estas festas? Bem, isso é cantinas, é passeios, a gente faz muitos passeios, normalmente nesses passeios vão pessoas que vieram desde o nosso primeiro passeio, eles sabem que estão a contribuir para as festas, ajudam, vão desde sempre, a gente normalmente fazia sempre dois autocarros para um qualquer passeio que a gente fosse, agradeço já a essas pessoas. Depois, claro, fazemos as cantinas, uns dias umas cantinas melhores que outras, mas o pessoal também aparece. Quando dizes cantinas, para que a gente perceba, estamos a falar de comida, fazer comida para vender. Para vender, exatamente, takeaway. Isso funciona sempre, não é? Não, não é sempre, é só de vez em quando. Quando eu digo que funciona, sempre no sentido que normalmente as pessoas aderem e vêm buscar comida. Aderem, exatamente. Ah, pensei que estava-se a referir todas as semanas. Não. As pessoas aderem sempre, aderem sempre. Estão sempre connosco. O peditório correu muito bem, graças a Deus. Os nossos patrocinadores também temos que agradecer, porque também colaboraram muito bem. Eu ia perguntar-lhe isso ao Sr. Maciel, para o ajudar a arranjar aqui uma linha e um fio que contou na conversa. A verdade é que há pouco falou-me de uma freguesia muito unida, de uma comunidade unida, PEDOM. Quando é assim, é mais fácil que as pessoas também ajudem e deem dinheiro? Claro, é muito mais fácil. É muito mais simples. Mas vocês estão a fazer peditório porta a porta. Foi, foi. Porta a porta. E as pessoas aí, às vezes eu tenho colegas teus, outras comissões de festas, que se queixam que às vezes nos peditórios as coisas não são fáceis. No seu caso não há queixa? Não, nenhuma. As pessoas foram sempre simpáticas com nós. Pelo menos o pessoal que andou nos peditórios disse que foi sempre bem recebido. Correu sempre tudo bem. Exatamente. Neste momento já têm dinheiro. Nós também estamos já no primeiro dia de festa. É mais logo à noite aqui neste palco. Mas diga-me, Sr. Maciel, neste momento você já tem dinheiro para pagar tudo? Não, não está completamente paga. Vamos, vamos, vamos a angariar ainda dinheiro. Onde é que esperam a angariar esse dinheiro? Aqui hoje à noite? Nesta cantina, basicamente. Vai ser ali e vão cozinhar logo à noite. Exatamente. Cozinhámos hoje, temos bons petiscos hoje. Já a partir de hoje... Quero-nos dizer quais são os petiscos que têm cá, querida? Já agora deixámos... Deixámos água na boca às pessoas para virem cá, não é? Bom, temos, vamos ter porco no espeto, temos os bolos tradicionais, temos, vamos ter sardinha assada, vamos ter febras, barriguinhas, essas coisas grelhadas, vamos ter pizza, vamos ter várias coisas... Tem imensas escolhas, portanto não há como não gostar. Para calhar frito, vamos ter várias coisas, não há como gostar. É aqui neste momento da cantina, como lhe chama, que espera angariar o resto da verba. Exatamente. Estamos a falar de que porcentagem? Ainda falta muito, falta pouco? Não falta muito. Não falta tudo. Não falta tudo. Falta uma porcentagem, mas não há nada que a gente não consiga alcançar. Ó Sr. Mancela, nós estamos aqui neste espaço, que aqui mesmo junto à igreja, já percebi que teve que haver aqui muito trabalho, aqui a nível de chão, para que as pessoas logo possam estar aqui a assistir ao concerto. E este espaço pertence a quem? À comissão de festas, à igreja, à junta? À igreja. Aqui é onde se normalmente realizam as festas. Realizam, exatamente. Vocês também tiveram que andar aqui a limpar o espaço. Exatamente, isto estávamos a limpar. Tivemos também a colaboração dos escuteiros, que tiveram um evento antes, também já puseram isto mais organizado e ajudaram-nos um bocadinho. É o que eu digo, a comunidade onde está sempre unida, envolvendo-te na festa, que é de todos nós, não é? Ó Sr. Mancela, diga-me, fala-me, eu sei que nós vamos atalhar já a conversa, porque nós estamos aqui debaixo de um sol-torre. Diga-me, quais são os pontos altos desta festa? Já percebemos que logo à noite, sem dúvida, que Kim Barreiro chama muita gente. Para si, quais são os pontos altos da festa? Para mim é, pronto, é o Kim Barreiros, que chama, que é o cantor top popular. Pronto, depois no sábado são todos bons. Temos aqui um grupo diferente, que é a inovação também. A tuna, portanto, a tuna é a universidade minha, a gente experimentou a tuna já da outra vez e o pessoal aderiu e gostou. Tinha sido a primeira vez que veio cá um atuno e o pessoal adorou. E então a gente convidou uma tuna mais conceituada e mais, pronto, e mais, que é a azeituna, que é da Universidade do Minho, que já tem muitos anos de tuna. E então a seguir temos os Kim Barreiros. Claro, o Kim Barreiros toda a gente conhece, toda a gente sabe as músicas de cor, toda a gente se corre salteado. E é abrangente para todas as idades. Exatamente. Porque toda a gente gosta. Depois no sábado, pronto, vai ser uma noite... Sábado amanhã, não é? Amanhã vai ser uma noite, pronto, vamos fazer tudo para que seja espetacular, porque o João Pedro Paes é um cantor muito bom, simples, eu gosto, mas há muita gente que gosta, não só sei eu. E depois também temos, pronto, temos a grandiosa sessão de fogo, pronto, a de hoje é mais simples, a de amanhã é a de festa verdadeira. Pronto, vamos proporcionar uma grande noitada ao pessoal. E depois domingo, a parte dedicada à religião. Para terminarmos a nossa conversa, duas questões. Primeiro, quantas pessoas fazem parte da sua comissão de festas? Nós somos à volta de 20. 20 pessoas. Depois há um núcleo duro, que trabalham mais, outros estão envolvendo, se ajudam não é que quando podem, mas estamos à cerca de 20. Ó, o Sr. Maciel, eu sei, já me disse que está cansado. Estas coisas dão muito trabalho. Domingo à noite, temos o Maciel para seguir em frente, ou vai em outra, ou vem um dos pessoas? Não, vai entrar a nova comissão. A gente vai eleger a nova comissão para trabalhar, que depois faremos que façam melhor do que nós e que as festas cada vez cresçam mais. E o Sr. domingo à noite quer respirar de alívio, não é? Exatamente. Já são muitos anos, nós íamos fazer a passagem da década, a festa da passagem da década, e pronto, e não calhou. Tivemos que ficar mais uns tempos e agora estamos cansados. Vou-lhe dar esta oportunidade, que estamos aqui a gravar para a Fama TV, de fazer os devidos agradecimentos, porque sei que deve ter alguns, naturalmente nestas coisas há sempre muita gente que ajuda, não é? Câmara Municipal, Junta de Freguesia, colaboram convosco, digo eu. Sempre. Principalmente o Junho, tenho a palavra de agradecimento ao Junho, que é o nosso Presidente da Junta, mas também a Câmara sempre se mostrou disponível para nos ajudar. E também o nosso padre, também o seu padre Vítor, que também faz tudo por nós, não é? E, além disso, temos os meus amigos que me ajudam a que isto seja possível, não é? Porque eles trabalham, às vezes trabalham, são incansáveis. E também, pronto, à comunidade toda, aos nossos patrocinadores, a vocês também por fazerem a divulgação do nosso cartaz. Aos pedomenses, é assim que se diz. Aos pedomenses, exatamente, aos pedomenses todos. E, pronto, eu queria convidar quem for fora da freguesia a passar por cá, aos forasteiros que venham cá, que todo homem sabe bem receber, sabe receber bem as pessoas. E só espero é que isto seja uma noite agradável para todos. Muito obrigada, Sr. Maciel. Eu vou ter que dizer isto, porque estas coisas são mesmo assim. Esta entrevista foi um verdadeiro acto de coragem para mim, para o Sr. Maciel e também para o José Clemente, porque estamos aqui, são só nove e meia da manhã e já está um calor intenso, mas tinha mesmo que ser neste local para darmos a conhecer aqui este espaço onde vão decorrer as festas. Muito rapidamente, vou dar destaque e vou falar sobre aquilo que podem, quem vier cá, a Pedome pode assistir. Logo à noite, como já dissemos, a Pedome recebe aqui em Barreiros, concerto marcado para as 22h30, antes disso temos a Tuna Azeituna e pela noite dentro, que é uma novidade na maior parte das festas, são os DJs, que por acaso não falei isto com o Sr. Maciel, mas a verdade é que também aqui em Pedome temos DJs para fechar a noite. Sábado temos, às 15h, um passeio de motas antigas pela freguesia, Cantares ao Desafio, Porco no Espeto, às 9h da noite, Banda Brasil a mil e o ponto alto, naturalmente, é o concerto de João Pedro Pais, às 22h30. A noite termina com uma sessão de fogo de artifício e também com DJs aqui neste palco do campo das festas, que é assim chamado este espaço. Último dia das celebrações, que é no domingo, dia 10 de julho, temos destaque para as celebrações religiosas, às 10h da Eucaristia Selene, a partir da tarde, às 16h, temos procissão em honra de São Pedro e São Sebastião e a festa termina com a atuação de dois ranchos, Divino Salvador de Helens e também de Lousado, que começam a atuar pelas 17h. O convite está feito, estamos em Pedome, pode vir até aqui. As festas já começam hoje, esta sexta-feira, e prolongam-se até domingo. E para aquilo que fomos ouvindo aqui, razões não faltam para vir até Pedome e ser bem acolhido, como disse o Sr. Maciel, por esta gente.